Para o brigadeiro gourmet vamos precisar de confetes, M&M's, caixinha de brigadeiro, vamos precisar também do chocolate em pó, do leite condensado, a margarina, do creme de leite, leite líquido, vamos colocar em uma panela o leite condensado, uma colher de margarina, vamos acrescentar o creme de leite, logo após vamos acrescentar o leite líquido, da sua preferência, vamos misturar, depois vamos misturar tudo, antes de levar ao forno, acrescentamos aí o leite líquido, coloca aí uns 150 ml de leite, vamos também precisar do leite em pó, coloca aí a quantidade que você desejar e logo após o chocolate em pó, que aí acabou, né? Vou colocar mais, porque fica a seu critério e a seu gosto, vamos acrescentando mais um pouco de chocolate em pó, a quantidade que você desejar e depois vamos misturar bem e levar ao forno embaixo, para obter o ponto do brigadeiro gourmet, temos que ver quando ele fica assim ó, cremoso e soltando do fundo da panela, aí vai tá no ponto certo pra gente começar a fazer os brigadeiros de bolinha, fica uma delícia, façam e depois volta aqui pra comentar o que achou da minha receita do brigadeiro gourmet, quem comeu sabe o quanto é cremoso, o quanto fica top, vocês vão amar, é muito bom, brigadeiro gourmet é o melhor de todos, porque não fica muito doce, fica top, pode fazer e conferir a minha receita, e volte aqui pra comentar o que achou. E o resultado foi esse aí, brigadeiro top.